Eu gostaria de dar duas palavras apenas sobre um assunto que é correlato e foi tratado aqui por alguns senadores. É inacreditável que o governo federal queira sediar a Copa América aqui no Brasil, no exato momento em que a pandemia se agrava e enchem, como nunca, os nossos cemitérios as nossas UTIs e a terceira onda começa a chegar. Seria, senhor presidente, senhores senadores, transformar essa Copa em campeonato da morte. Já que nós não podemos fazer um apelo ao presidente da República, já que nós não podemos fazer um apelo ao ministro da Saúde, já que nós não podemos fazer um apelo a CBF, que tem se transformado em negacionista e até irresponsável por querer patrocinar esse evento. Eu quero, nessas poucas palavras, presidente Omar, me dirigir à seleção brasileira, aos seus jogadores, ao seu treinador, ao Neymar. Neymar, eu queria dirigir uma palavra a você. Não concorde com a realização dessa Copa América no Brasil. Não concorde. Não é esse o campeonato que nós precisamos agora disputar. Nós precisamos disputar o campeonato da vacinação. É esse campeonato, Neymar, que nós precisamos disputar, ganhar e você precisa marcar gols para que esse placar seja alterado. No campeonato da vacinação, o Brasil ocupa um dos últimos lugares. Um dos últimos lugares. Enquanto que no campeonato da morte, nós somos campeões, o segundo país em número de mortes de brasileiros. Não permita entrar em campo nessa Copa América, Neymar, enquanto seus amigos, seus parentes, seus conhecidos continuam a morrer e a vacina não chega no nosso país. Eu agradeço, presidente, a presença. Eu agradeço, presidente, a presença. Eu agradeço, presidente, a presença.